Olá, eu estou hoje aqui juntamente com a Plasma Filmes em Araucária, gravando mais um projeto da Plasma, mais um projeto que leva a Palavra de Deus, que serve para edificar, que serve para testemunhar. Nós acabamos de gravar agora com dois pastores e que honra poder ouvir a Palavra de Deus aqui com eles e você tem essa oportunidade, através do vídeo, através do áudio, de ouvir essa Palavra e de compartilhar essa Palavra. Então foi muito bom poder compartilhar a Palavra de Deus através desse canal. São sementes que a gente nem sabe onde vai chegar, né? E espero, eu espero não, eu creio que vai tocar muitas vidas e que essa semente da Palavra de Deus vai produzir a 100 por 1. É muito bom poder participar desse projeto com vocês, estar junto e juntos porque não tem coisa melhor do que semear o Evangelho de Cristo, porque só o Evangelho transforma vidas. E eu sei que onde essa mensagem chegar, em qualquer parte do mundo, alguém vai ser tocado, a Palavra de Deus vai ser meada e vidas vão ser transformadas. Então foi muito bom poder compartilhar isso e estar junto com vocês.